Bom, se você ainda não conhece o PDF Element, você precisa conhecer acessando o primeiro link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo. Lembrando para vocês que o PDF Element hoje é o software mais completo em edição de PDF. Ele está disponível para Windows, Mac, Android e também iOS. Estou aqui com a versão gratuita instalada no meu PC, então aqui em criação de PDF você consegue criar um novo PDF a partir do Microsoft Office, imagens e vários formatos de arquivo. Temos também a conversão de PDF, onde você consegue converter ficheiros PDF em formatos completamente editáveis, tais como Word, Excel, PowerPoint, entre outros. Temos também o processamento em lote, onde você consegue efetuar a conversão múltipla de PDFs, extração de dados e várias outras operações em simultâneo. Aqui ainda a gente tem também a opção aqui de combinar PDF. E aqui embaixo temos vários modelos aí de PDF para você escolher, tá? Eu recomendo que você teste primeiro aqui essa versão gratuita. E se você realmente gostar do software, eu recomendo muito também você comprar a versão paga, porque compensa muito. Então é só acessar o primeiro link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo para vocês.